Bom dia, bom dia, canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receitinha muito, 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 muito especial. Eu só não, eu e meu esposo Leandro vamos passar hoje uma receitinha de pão integral com alguns grãos. Vai castanha de caju. Gente, um pão maravilhoso, cheio de benefícios para a saúde, tá? Com farinha integral, que faz bem para o intestino, tem bastante fibra. Ele é muito indicado também para quem quer entrar aí numa dieta. Gente, ele é rico em muitas coisas, tá bom? Espero muito, muito, muito que vocês façam aí na casa de vocês. É muito bom comer aquele pãozinho caseiro, quentinho, saído do forno. E ainda mais quando é feito com muito amor, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Então, gente, olha, hoje eu não vou só pedir o meu like para que vocês curtam esse vídeo nas suas redes sociais, não. Eu vou pedir também para que vocês visitem o meu outro canal, meu canal religioso chamado Meu Deus e Meu Tudo. Para você que é católico, gosta de rezar o santo terço todos os dias, lá nós temos novenas, orações, filmes católicos. Gente, é um canal maravilhoso que está bombando. Passa lá, tá bom? Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição lá e aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, vamos lá para o nosso pão integral. A receita é bem básica, fácil de fazer, tá? Nós vamos começar com aproximadamente 200 gramas de farinha branca e 300 gramas de farinha integral. Aí vai vir com dois ovos. Aproximadamente 100 ml de óleo. Eu também vou entrar com duas colheres de açúcar. Ó, uma. Duas. E o fermento biológico. Eu estou usando fermento biológico seco. Estou usando dois pacotinhos de 10 gramas cada. Aí a gente vai misturar. E aí eu vou entrar com algumas sementes, tá? Eu somente umas duas colheres de linhaça. Umas três colheres de gergelim. Também eu vou usar a castanha do Pará processada. Aproximadamente umas 50 gramas. Aí você continua misturando. Aí depois que você misturou tudo. Aí você vai entrar com a água. A água. Eu estou começando com um copo de água, mas é bom ir adicionando aos poucos até dar o ponto. Porque pode dizer que você use mais ou menos água dependendo da sua farinha. Um pouco mais de água. Por último, eu vou adicionar o sal. O sal nunca pode entrar no início da receita junto com a suca. Eu sempre prefiro pôr ele no final para não interferir tanto na fermentação. É uma pitada de sal aproximadamente. Uma colherzinha de de café. Pronto. Assim que misturar, essa massa aqui, vou terminar de sová-la na bancada. A bancada está enfarinhada. Estou usando farinha branca para sovar a nossa massa. Bom, vamos dar continuidade. Agora, basicamente, até sovar a massa até chegar no ponto no ponto ideal que a gente precisa. Pronto. bom, ela ainda está grudando na mesa, mas é essa a consistência mesmo. Eu não posso sovar tanto, porque senão vai ficar uma massa muito seca. bom, esse é o ponto, tá, pessoal? Bom, o próximo passo agora, pessoal, é pôr na forma. Eu vou esticar um pouquinho a massa para moldar melhor na nossa forma. Eu vou usar esse formato de forma. É uma forma comprida, funda. Ela já está untada com óleo e farinha, tá? Agora a gente vai pôr a nossa massa aqui dentro. E agora a gente vai esperar crescer por uns 20 a 30 minutos. Depois desse tempo é só levar ao forno em 180 graus por 40 a 60 minutos, dependendo do do seu forno. Assim que estiver pronto a gente volta para finalizar a receita. E agora a gente vai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma